E eu que vou pintar uma mala, uma mala Brasil, dá pra acreditar? E o mais legal é que essa mala é pra minha viagem Vem aí uma temporada de Karol fora do Brasil E eu já quero saber se você consegue acertar pra qual destino eu vou E eu já vou adiantando que ter uma mala personalizada é um caminho sem volta Elas ficam extremamente lindas E o mais legal é que você nunca vai perder ela na esteira rolante nos aeroportos Já comenta aqui